Hum, é possível ter 100% de win rate em 45 partidas? Em uma, a gente sabe que é fácil. Mas será que algum jogador já conseguiu em 45 partidas ou mais? E se eu te falar que sim, e que esse jogador te deu dicas pra conseguir ficar ali com 100% de win rate em 45 partidas ou 95% de win rate no challenge? Isso mesmo. Então vamos falar sobre isso hoje, te dar a dica e te colocar aí uma série de vitórias fáceis se você tiver o psicológico, porque ele fez uma live de mais de uma hora dando dicas de como ficar lá em cima. Quer saber quem é? Vem comigo que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo à evolução. Fala time! E eu sei que você estava curioso, o jogador que estamos falando é do Dopa. Dopa já trouxe pra gente 95% de win rate no challenge e também 100% de win rate em 45 partidas. Isso quer dizer que ele jogou 45 partidas e não perdeu nem uma. Um jogador como esse tem que ser seguido, tem que ser estudado e ele, desta vez, meio que aposentou. Resolveu ir para o exército e falou vou fazer uma live explicando todos os meus segredos como eu faço pra ser tão destaque assim. A história do Dopa tem muito mais do que isso mas não é esse o foco do vídeo. O foco do vídeo é falar pra vocês como vocês vão ter 100% de aproveitamento também e chegar no challenge é bem mais fácil no iDrift. Então você que está deitado na cama aí já desce o seu celular e clica no botão de se inscrever por causa que só assim você vai pegar todas as informações e vamos para a dica 1 que já tem a ver com isso. A dica 1 do Dopa é esteja preparado para as atualizações. A gente já sabe que o iDrift atualiza de duas em duas semanas. Então conheça os sites de notícia conheça os youtubers conheça as pessoas que analisam os patches não precisa ser você que analisa é isso que ele fala. Rolou a atualização? Não fique louco atrás disso. Continue jogando tranquilo por 2, 3 dias até que alguém faça a tier list alguém faça um patch de atualização alguém traga um vídeo no YouTube aí com tudo que está acontecendo. Aí sim você faz a mudança. E aí a gente já pode pular para a dica 2 não seja orgulhoso não queira continuar jogando com seu boneco mesmo que ele esteja nerfado esteja aberto a mudanças se mudou os itens mude a sua build também é isso que ele fala se você for orgulhoso você nunca vai subir percebeu que teve uma mudança descobriu depois de 3 dias que teve a mudança faça você também. E ele coloca como terceira dica seja flexível não seja orgulhoso seja flexível vai juntar tudo ali você vai realmente toda vez que vê que rolou uma atualização que vale a pena ser mudada mudar a sua build mudar o seu champion mudar o seu jeito de jogar. A quarta dica do Dopa já de cara ele fala o seguinte onde você vai encontrar as melhores builds para os campeões? Diz ele que ele mesmo nunca fez uma build que a build famosa dele do Caçadinho ele buscou de um prata e ele fala que a galera do prata a galera do ouro a galera do bronze são eles que descobrem quais são as melhores builds. Como nós não temos um site aqui no Idrift do OpenGG onde a gente pode olhar essa galera também e analisar o que eles estão fazendo aqui nós podemos fazer um pouco diferente nós não vamos até a galera do prata mas nós vamos em campeão no rank buscamos o campeão que queremos por exemplo queremos entender um pouco mais de Jinx e aqui nós temos 200 pessoas fazendo builds diferentes para Jinx. Minha dica para você é que ao invés de você olhar só a build do top 1 ou do top 10 olha as 10 primeiras builds vai descendo e pegando aleatoriamente a galera para você poder olhar também as builds que estão fazendo dessas builds tem que entender o motivo que a pessoa está fazendo e se vale a pena você remodelar isso conseguindo as melhores builds conseguindo a melhor ideia monte a sua própria build por enquanto e jogue com ela para testar. É muito legal também você ver um padrão caso por exemplo você veja que 50 pessoas utilizando o mesmo estilo de build na mesma ordem pense por que aquilo está acontecendo porque aquele padrão pode ser bom para você e o mesmo vale para runas e para spells olha também tem gente por exemplo usando curar já tem gente usando barreira tem gente usando champion já tem gente usando a outra runa que eu esqueci o nome que dá 10% de uma vez quem está usando mais qual é melhor para você pegue esse padrão coloque para você e jogue assim você vai ter bem mais chances de ganhar nessa live que ele faz ele comenta muito que ele nunca inventou nada ele comenta da build de TF dele que foi famosa que ele buscou de um player que ele tomou um sacode no mid que foi o ambition que é um cara que ele fala que é 100% do competitivo então ele olhou o competitivo e falou esse cara é muito bom de TF deixa eu entender o que ele faz entendeu trocou a build para o cara e pronto conseguiu se destacar e essa dica que eu vou te dar aqui é um pouco fora do domain do dopa mas analise os players de PC temos 10 anos de LOL rolando no PC e sabemos de muito monochamps lá que entendem bastante um exemplo dele é o Okaida que joga somente de Aurélio que colocou a conta dele no challenge jogando no volante o último vídeo dele até está mostrando ele jogando no volante aqui cara se você quer jogar de Aurélio não tem nada melhor do que assistir os vídeos do Okaida aqui entender o que ele faz por mais que você não consiga replicar é ótimo para você adaptar e trazer para o Odd Hift então saber porque ele faz cada coisa vai te dar uma vantagem muito grande aqui dentro do Odd não esqueça disso comece a pensar como eu posso trazer isso para o Odd Hift se ele falou para fazer desse jeito de Aurélio se ele mandou manter pressão qual item eu posso colocar para fazer isso aqui então tente pegar as máximas dicas que você conseguir dos players de PC temos monochamps muito bom e temos pro players de PC muito bom com champions também conseguindo pegar essas dicas você vai melhorar a próxima dica que ele dá é analise os replays que você foi estompado que você perdeu isso você pode fazer no seu próprio perfil pegou um cara que você falou putz joga muito bem você vem aqui no seu perfil e olha beleza qual partida eu perdi aqui essa aqui de Hakan esse cara jogou muito bem contra mim na matchup o que eu tenho que fazer vem aqui e analisa esse replay até entender como que esse cara jogou melhor do que você essa dica funciona muito melhor se você é main mid ou main top onde você briga um x1 com o cara numa matchup específica e se o cara está jogando por exemplo com o seu personagem por exemplo deste caso que eu peguei Leona se ele jogou muito bem você fala caramba o que esse Alistar fez que eu posso melhorar aqui e assiste o cara jogando isso vai te dar uma abertura na mente e pode melhorar muito a sua gameplay muito mesmo e lembre-se assistir replay por assistir não vale tanto a pena então assiste das derrotas e assiste analisando algo específico aqui para você entender seus erros e poder melhorar tem que tirar proveio desse replay outra coisa que ele comenta é não seja tão confiante pode ter gente melhor que você sim se você é top 1 Alistar se você é top 1 Kai'Sa Israel não seja tão confiante por mais que você esteja como melhor ainda veja os outros que pode ter alguém que esteja melhor que você pode ser alguém que jogou bem menos partida mas que nunca perdeu ou que fez uma build melhor e pensar nisso saber que você talvez esteja pior do que alguém faz com que você pense que sempre pode melhorar por último a dica que ele dá é uma dica um pouco controversa se você quer ser pro player o Dopa como um bom monochamp ou duochamp que ele gosta de falar ele dá a dica que foque em dois champs apenas na cabeça dele quanto mais você deixar automatizado aquele champion quanto mais você não precisar pensar para jogar contra ele contra qualquer outra matchup mais você prestará atenção no mapa em pequenas coisas que estão acontecendo mais você prestará atenção no macro game isso vai te facilitar o jogo demais por isso ele fala foque em apenas dois champions e deixe eles o melhor possível esqueça todos os outros agora se você quer ser pro player no mínimo você tem que ter quatro champions na pool ainda assim você pode ter dois masterizados e dois onde você tenha um bom desempenho mas o certo do pro player que faz toda a diferença do cara que quer subir na solo queue é que ele sabe jogar com quase todos para a gente poder usar o poder do campeão contra o outro um counter pick mas como o vídeo é destinado ao Dopa e o Dopa foca em dois champions se quiser jogar como ele dois champions apenas foque nesses dois que é isso que vai te dar vitórias a longo prazo por último mas não menos importante entenda se o seu champion for nerfado largue-o e vá atrás do champion que está forte ele também comenta sobre isso comenta que passou disso ele jogava muito não me lembro se era de Lúcia ou outro exemplo que ele dá e aí o Lúcia foi nerfado no outro dia ele falou não jogo mais tá ruim vou buscar um champion melhor então não seja orgulhoso não queira ser aquele cara que fala putz tá nerfado mas eu sou muito bom com esse bicho eu vou continuar jogando pegue os bichos bons aprenda a jogar só com eles e foque pra subir com eles porque assim você vai ter um destaque essas são algumas dicas do Dopa aqui só dicas fechadinhas mesmo mas tem muita estratégia ainda que eu deixei anotada aqui da live de uma hora dele e posso fazer um novo vídeo se vocês quiserem pra vocês pegarem as ideias desse cara se você consegue entender a cabeça dele com certeza você vai subir então aproveita aí e comenta sobre o que vocês acharam dessas dicas e se funcionar não esquece de voltar e deixar o likezão no vídeo aí eu vou ficando por aqui até a próxima falou fui